Oofus boy, let me love my boy, what you know? Oofus boy, let me love my boy, what you know? Oi, gente! Eu sou a que espulacha todo mundo, tá? É verdade que ela fica me voando toda hora no grupo, gente. É sobre quando brigam com ela, brigam com ela, não comigo. E essa aqui é a Tumblrzinha no Instagram. Para de me gravar Essa aqui é a tamborinha do Instagram que eu tô dizendo aqui Oi gente Tá muito louca Cara, ela tem vergonha Ela se rosto toda de quem? E aí que a sua lua se anda até aqui também Me inscreva no canal dela Não muito por causa que eu acho melhor Me inscrevam lá, tá aqui embaixo da descrição Olha aqui Para isso Vem aqui E aí E aí In my mind, in my head In my mind, in my head This is where we all get from The dreams we have, the love we share This is what we're waiting for E aí